Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Victor Dolls e hoje eu vou trazer pra vocês o review da Liana do filme Castelo de Diamante. Barbinho Castelo de Diamante. Enfim, eu já fiz um review antigamente dessas bonecas, mas assim, eu não falava sobre elas, mostrava os detalhes e nem a caixa. Então eu vou fazer pra vocês hoje, né, pra mostrar bem direitinho. Então vamos começar. Eu não vou tirar as bonecas da caixa nessas próximas de filme porque realmente eu não tiro elas, então eu deixo elas na caixa novamente, tipo, eu retirei e guardei. Então pra ser mais prático eu vou mostrar aqui, mas se vocês quiserem ver elas cantando também entra no meu canal que tem lá o vídeo dela cantando em português. Então, a caixa da boneca. O que eu acho legal é que ela tem essas dobras aqui que imitam, né, um diamante. Eu acho super legal, muito bonitinho. Se vocês vão dar pra ver, ó, o acetato. Aqui tem o nome experimente. E aí você, na loja, você apertava aqui e ela cantava. Ela tá sem bateria agora e tal, porque eu tô guardando ela assim. Aí você apertava e ela cantava uns trechinhos. Aqui tem, falando o que ela faz. As quatro funções mágicas. Um, o vestido se transforma, né, ele, você gira e ele gira a saia. Eu também fiz isso lá no meu vídeo do boneca transformando e tal, cantando. O segundo, o colar tem luz, ele, né, acende a luzinha de acordo com a música. Três, ela canta duas músicas lindas. E quatro, elas cantam juntas, que é muito lindo. Aqui tem o nome Barbie e o castelo de diamante. Aqui, quem disse que a coragem e a beleza não podem andar juntas, princesa Liana. Aqui, a capa do DVD, o nome Barbie e o castelo de diamante, disponível em 2008 em DVD. Logo da Barbie e o símbolo. Que eu acho super legal, que tem os dois colarzinhos, né, que a gente vê no filme, que elas usam, tá, os colarzinhos de... De... De cristal. Né, mas esses detalhes aqui, como se fossem mágicos, brilhos e tal. Ela vem com o espelho da Melody, que na verdade você viria um pente pra boneca. Ele tem um espelhozinho todo detalhado, só não é pintado, mas ele é muito bonitinho. Com um coraçãozinho, com glitter atrás, imitando glitter. E a foto da boneca da Melody na frente. Não é nem a Melody do desenho, é a boneca da Melody. Isso também achei super legal, porque seria tipo a Melody real, sabe? Enfim, a boneca. Ela vem com essa coroa de rosas, imitando rosas, com uma pedra laranja. O cabelo dela é preso aqui, né, nessa parte da frente e na parte de cima. Ele é preso pra cima também. O cabelo dela vai até o meio das costas. Até quase a cintura. E ele é cacheado nas pontas, loiro. A maquiagem da Liana. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela tem os olhos bem azuis. A maquiagem dela é... Acho que dourada, por dentro. Lá é rosa e um amarelinho por cima. Tem o iluminador também e tal. Na sobrancelha. Acho que ela é bem maquiada, né? Boca rosa também. O colar dela também tem as mesmas florzinhas da coroa. As florzinhas roxas. Com o coraçãozinho que ela pisca. Inclusive, esse mecanismo de coraçãozinho que pisca no colar foi super copiado pelas bonecas genéricas, né? Então, ela tem essa manga bufantezinha, a manga, né? De princesa. O decote aqui em coração. Com essa... Tem um babadinho de organza. Um biquinho de organza em cima, roxo. E a... Essa... Essa fitinha aqui, que não é uma fita, né? De... De... Dourada. Com brilho. Esqueci o nome disso agora, meu Deus. Enfim. O corpete dela, ele é todo coberto de glitter. E essa roupa dela, ela não sai. No caso, o vestido dela não sai. A... A blusa, você até abre e tal, mas ela não tem como tirar da boneca. Por causa que ela é toda... Ela tem uns pininhos aqui pra saia girar. Enfim, infelizmente não tem como. Então, é um medo. Sempre você sujar essa boneca, não tem como, sabe? Tirar e tal. Acaba danificando a boneca. Ela tem aqui... A parte de trás dela, da saia, ela é lisa. E na parte da frente aqui, ela tem essas três partes da saia. Uma do lado, uma do outro e uma da frente. Aqui tem esse tecidozinho, que é tipo um... Um tule. É... Com cobertinho de glitter. E costurado nas laterais. De rosa. Aqui também tem a padronagenzinha de cristais e bolinhas. Todas cobertas de glitter e tal. Chama bem a atenção, assim, na luz. E o sapato dela, ele é bem simples e ele é roxo. É um escarpãozinho roxo. Bem simples. Vou mostrar pra vocês aqui a lateral da caixa dela. Na lateral tem aqui, né? Mostrando a linha do filme. Aqui tem, você pode colecionar todos. Princesa Liana. Glimmer, que é o cavalinho alado. As musas. Aqui tem as recomendações de sempre da Mattel. Do outro lado, tem a princesa Alexa. Os músicos gêmeos. E as mini musas. Aqui atrás, tem algumas cenas do filme. Elas duas com a Melody. Elas duas também. Com a Melody já transformada em um ano novamente. Antes e depois. Aqui no meio, o... O do DVD. A capa do DVD. E aqui tem uma frase. Você acredita que eu resgatei uma menina que estava presa dentro de um espelho? Tive que fugir de uma serpente, de uma musa malvada que tentou me transformar em pedra. Eu não teria conseguido encontrar o castelo de diamante sem minha amiga Alexa. Isso tudo me fez notar que a amizade é o maior tesouro. Aqui a fotinho dela também. E aqui o vestido se transforma num piscar de olhos. Você gira nas costas dela. E ela transforma e vira uma princesa. E ainda faz um barulhinho, tipo... Vocês podem ver lá no meu outro vídeo. Enfim, o vestido não é removível, tá vendo? Aqui a menina brincando com as duas. E ela fala que eu canto duas músicas de filme, a nossa canção e unidas. Nós cantamos juntas de mãos dadas. Super legal. Aqui embaixo, mais recomendações. Ela tem também um manualzinho que vem nela, né? Explicando como funciona, trocar baterias e tal. Como toda boneca que canta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei não fazer um review gigante. Porque eu acho que fica super cansativo. Mas liguem se vocês gostaram dessa boneca. Se vocês têm essa boneca. Se vocês gostariam de ter essa boneca. E é isso. Então comentem, se inscrevam. E até o próximo vídeo.